Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo de como fazer a modelagem da calça, base. Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, mas é uma forma diferente que eu fiz e eu espero que fique mais fácil pra vocês entenderem. Então, bastante gente comentou que fica confuso aquela forma que eu faço de, ah, passo a passo. Então, eu decidi fazer dessa forma que eu acho que é um pouco mais dinâmica. Se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários, se não gostarem também, pra eu poder avaliar se eu faço isso pras minhas próximas bases ou não, se eu regravo as minhas bases, no caso. Então é isso, espero que gostem, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei se gostarem do vídeo e não deixem de acionar o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. Não deixem de me seguir nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui embaixo também. Então, bora conferir o vídeo! Bom, então hoje eu vou começar explicando pra vocês a base da calça. Eu já tenho um vídeo no canal onde eu ensino a fazer toda essa base. O que acontece é, quando eu fiz a minha base, a modelagem aqui pro canal, eu não aumentei essa lateral, joelho e boca da perna. E aí gera muitas dúvidas, o pessoal manda muitos comentários perguntando, ah, mas não tem que aumentar e tudo mais. Eu faço daquela forma pro meu corpo, tá? Então é uma modelagem que dá certo pro meu corpo. Só que agora eu vou testar aumentando. Eu já fiz aumentando, tá? A base normal, como segue a maioria das metodologias. Porém, não dava certo. Eu sempre acabava tirando. O tanto que eu aumentava era o tanto que eu tirava. Então, o que eu resolvi fazer? Diminuir um pouco o quanto eu aumento aqui no joelho e na boca da perna. E aí eu explico pra vocês como eu fiz essa minha nova base. E eu resolvi fazer dessa forma pra talvez, tem gente que se confunde com as numerações, aquela metodologia de 1 a 2, do A ao B, de você ir seguindo um passo a passo. Eu vou tentar explicar essa minha base e aí vai anotando num caderninho, num papel à parte, pra você conseguir traçar a sua. Tá? Então eu vou tentar fazer uma outra forma de como modelar a base. Só que ao invés de eu ir fazendo todo, retraçando ele, mostrando pra vocês, eu já tracei a base. E agora eu vou explicar o porquê de cada partezinha, tá? Então aqui eu já tracei toda a minha calça, ó, até o comprimento. Então eu vou começar aqui nessa parte de cima. Então desse meu ponto aqui inicial, eu tracei uma reta e outra reta, tá? É, duas retas semiabertas, como eu sempre começo modelando as minhas bases, tá? É uma forma que eu encontrei de me achar melhor. E aí, eu comecei colocando o comprimento dessa peça. Eu comecei a jogar a altura aqui do meu gancho, tá? Então aqui tá meia parte do quadril, mas eu já explico essa medida. Desse pontinho de cima até esse de baixo, é a altura do meu gancho. Então, ó, eu tirei a medida sentada. Assim como eu já ensinei no vídeo de como tirar medidas, eu vou deixar lá pra vocês poderem ver esse vídeo. Você vai tirar a medida da altura desejada, tá? Pra sua base. E aí, eu coloquei essa medidinha desse ponto inicial até aqui. Depois, eu joguei daquele pontinho inicial a medida de altura de joelho, tá? Então aqui já é uma forma diferente daquela que eu fiz na outra base. Então, como que você vai tirar essa medida? Que eu acredito que naquela, no meu vídeo de como tirar medidas, eu não tenho como tirar essa medida. Ensinando. Mas você vai medir da tua cintura, do ponto inicial lá, da onde você quer a tua calça, até a altura do seu joelho. Você pode fazer isso com a sua perna inclinada, tá? Pra ela não pegar, porque se você medir com a tua perna reta, ela vai dar uma medida um pouquinho. A hora que você inclinar a perna pra algum movimento, essa altura do joelho, ela vai se deslocar. Ela vai ficar pra cima, tá? Da onde realmente é pra ela ficar. Então, você mede com a perna inclinada. Assim como a gente tira a medida de comprimento de manga, tá? E aí você vai colocar essa medida desse ponto, até aonde deu a medida de altura de joelho, tá? E aí eu tracei uma reta, mas tá bem apagadinho. Aqui é só pra eu saber a altura. E eu tracei uma reta aqui, ó. Pra depois eu distribuir a largura da minha circunferência de joelho, tá? Agora aqui eu vou jogar a medida de um quarto do meu quadril, menos um. Porque pra formar a anatomia do nosso gancho dianteiro, que é um pouquinho inclinada, de um a meio centímetros, tá? Pode pegar um quarto do teu quadril, pega a medida do quadril, divide por quatro e faz menos um. Esse é o cálculo, ó, que eu anotei aqui. Quando você vai formando a sua base, você pode ir anotando, fazendo essas anotações, pra você saber o quanto que você modificou a tua base, tá? E aí pode guardar ela assim, sem destacar, e depois você retrassa em outro papel e corta a base que você vai sempre usar. Então, desse pontinho até esse ponto aqui, ó, final. Esse ponto aqui de cima, ó, você vê essa medida. E desse ponto aqui do gancho, na altura do gancho agora, desse pontinho, até essa linha, você vai vir um quarto do quadril, tá? Então, pega o seu quadril e divide por quatro. Lá em cima é um quarto do quadril menos um, e aqui é um quarto do quadril. E aí você liga essa reta aqui, ó, tá? Isso é o que faz ficar um pouquinho inclinado, porque aqui a gente diminuiu um centímetro. Então, ele fica uma leve anatomia no gancho dianteiro, tá? E aí a gente já pode fazer o cálculo do nosso gancho dianteiro. Então, esse cálculo aqui. Isso pode mudar de metodologia pra metodologia. Só que se você for refazer esses cálculos em cada metodologia, eu, no caso, eu testei duas, tá? Aquela que eu usei com vocês no vídeo da base e uma outra metodologia, que é essa que eu tô usando aqui com vocês. Que é pegar um quarto do quadril dividido por quatro menos dois centímetros. Então, pega o seu quadril, um quarto dele, no meu caso, o meu quadril total é de noventa e seis. Um quarto de noventa e seis vai dar vinte e quatro. Aí eu dividi por quatro e depois eu tirei dois centímetros. E aí o meu resultado final foi de quatro centímetros. Se eu fosse seguir a outra metodologia, ia dar de três ponto oito. Então, a diferença que dá entre esses cálculos que eles colocam é muito irrelevante, sabe? Porque todas chegam no mesmo resultado. Então, só você escolher qual você prefere trabalhar. Então, anotem aí, desse pontinho até esse aqui, a gente vai jogar um quarto do quadril dividido por quatro menos dois. Tá? E aí você vai ter já o teu gancho frente. Agora, aqui, você vai colocar um vigésimo do teu quadril. Então, você pega a medida do teu quadril e divide por vinte, tá? No meu caso, deu quatro ponto oito. Eu já arredondei pra cinco centímetros, tá? E aí você liga o teu gancho frente, certo? Agora, desse pontinho aqui de cima até aqui, eu coloquei a medida de um quarto da minha cintura. Se você quiser, essa calça com pence, você pega um quarto da sua cintura e aumenta mais. Por exemplo, dois centímetros, se você quer uma pence de um centímetro pra cada lado, a profundidade total dela é de dois. Então, você coloca um quarto da cintura mais dois. Se for de três, um quarto da cintura mais três. No meu caso, eu não vou colocar pence, porque depois eu vou utilizar essa base pra fazer peça com elástico e tudo mais. Mas depois eu vou retrasar essa minha base, colocar e vou montar uma base com pence. Isso daí é só eu aumentar o tamanho da minha pence pra lateral e eu já vou ter a minha base com pence. Aí eu retraço ela a partir da linha do vinco, tá? Colocando, distribuindo ela um tanto pra cá, um tanto pra lá e colocando a profundidade desejada. Então, aqui eu encontrei já um quarto da minha cintura. Do pontinho inicial aqui em cima pra baixo, eu vou descer um centímetro, que é a minha caída de cintura, tá? E aí eu retraço formando a linha da cintura à frente. Tá? Eu joguei também, vim medindo ali do pontinho inicial daquele meu vértice do ângulo, ó. Das minhas duas retas semiabertas. Eu medi o meu quadril, a altura do quadril e joguei aqui nessa lateral. Que deu 19 centímetros o meu, tá? E aí eu vim retraçando também a lateral do meu quadril. Então, a parte da frente inicial é isso. Só que você ainda não tem essa linha do vinco. Então, eu vou te ensinar como encontrar a linha do vinco. Que é a partir da parte da frente e é na altura do gancho que a gente encontra ela. Que ela é essencial, porque ela é o nosso sentido do fio reto. E ela é essencial pra gente fazer o corte da nossa calça, tá? Eu tenho um vídeo ensinando a cortar a calça corretamente. E é através dessa linha do vinco que a gente consegue fazer um corte perfeito pra nossa calça. Então, aqui você vai dividir desse pontinho aqui, da altura do gancho, né? Nesse ponto, até esse ponto que você encontrou o gancho frente. Você divide essa linha no meio, tá? Pega a medida que tem e divide por dois. E aí você marca teu pontinho aqui. A medida que deu daqui até aqui, você joga ela aqui em cima, ó. Desse pontinho até aqui. Então, se aqui deu 14, você joga 14 aqui em cima. E aí traça uma reta. E pra você ir até o final do comprimento, usa teu esquadro, vem esquadrando e puxando essa reta até o final do comprimento da sua calça. Porque daí você vai manter essa reta certinha até o comprimento total. Agora eu vou aqui pra parte do joelho, tá? Então, o que que eu fiz? Eu medi a circunferência do meu joelho, a circunferência desejada. Eu quero esse meu joelho com 42 centímetros. Que eu quero já fazer uma base um pouquinho mais solta. E eu quero aumentar das costas pra frente um centímetro só. Então, eu peguei e joguei 10 na parte da frente, 10 pra cá, 10 pra lá. E nas costas, eu aumentei mais um e mais um. Então, nas costas ficou 11 e 11. Então, 10 mais 10 vai dar 20. 11 mais 11, 22. No total da circunferência, eu tenho 42 centímetros. Então, basicamente, é esse cálculo que você tem que fazer. O tanto que você quer aumentar, eu quero aumentar 2 pra lá. Então, eu tiro um daqui e acrescento mais um ali nas costas, tá? É esse o pensamento que você tem que ter, a lógica, pra você conseguir transferir. Porque se você pegar a circunferência do teu joelho, só dividir por 4, aí não tem lógica você aumentar esse joelho. Que é no caso que eu faço na minha base, que eu fazia antes, tá? Se você assistiu o meu vídeo da calça da base, você vai ver que eu não aumento aqui. Mas é porque eu peguei a circunferência do joelho e dividi por 4. No final, eu tenho a mesma circunferência que eu quero. Aqui não, aqui se eu quero aumentar, ó, que eu quero que essa minha costura do traseiro, ela venha um pouco pro dianteiro, é isso que eu tenho que fazer. 10 e 10, 11 e 11, tá? Mesma coisa na boca da calça. Eu quero o total da minha boca da calça de 30 centímetros. O que eu fiz foi, coloquei 7 pra cá na parte da frente e 7 pra lá. Na parte das costas ficou 8 e 8, porque eu saí 1 centímetro também na lateral, ok? Comprimento da calça, eu medi desde lá da cintura e vim também até aqui a parte de comprimento total. E aí eu marquei o meu, que no meu caso eu marquei 94 centímetros, mas aí você mede o teu comprimento desejado, tá? Ó, então eu peguei lá daquele pontinho inicial e eu fui jogando, ó, eu fiz até uma reta aqui, depois eu apaguei o meu comprimento desejado, tá? Ó, terminei com ele nessa pontinha. E aí tracei uma reta, mas depois eu puxei a linha do vinco, que foi onde eu distribuí a boca de perna e a minha largura de joelho, tá? E depois que eu encontro a medida de largura de joelho e largura de boca, eu uno com uma reta e a do gancho eu uni com uma suave curva, tá? Mesma coisa aqui no quadril, lá eu já tinha unido, aqui eu vim unindo com uma suave curva, tá? Até a minha linha de joelho e aqui na parte da boca da perna até o joelho eu tracei uma reta também. Bom, agora a gente vai pra parte das costas. A parte das costas é essa de tracejado azul. Então, pra ela, o que que a gente faz? O primeiro passo é entrar aqui, ó, desse pontinho pra cá, 4 centímetros. Entra daquele pontinho pra cá, 4 centímetros. Tem metodologias que entram 2 centímetros, daí é muito a critério. Como eu sempre, as minhas bases, eu usei esse de 4 e dá super certo, eu vou continuar entrando 4. Aqui, gente, é uma mistura de duas metodologias, por isso que eu não tô meio que nem falando que é uma nem que é outra. E eu também modifiquei um cálculo aí no meio, então por isso eu não vou dizer qual é, mas é a forma que eu compreendo que eu faço. Tá, então entrou 4, vamos lá. Traça uma reta desse pontinho até esses 4 centímetros. Prolonga ela um pouco. Aí, aonde você prolongou, você vai subir 3 centímetros, tá? Porque a nossa parte da cintura das costas, do gancho de costas, ela aumenta um pouco por causa do bumbum, tá? Pra depois ela encaixar certinho. Agora eu venho lá daquele ponto que eu subi 3 centímetros, eu venho medindo até o final aqui dessa linha inicial, que a gente começou a arriscar a base. Aonde der um quarto da minha cintura, que é o 17,5 no meu caso, eu paro com a marcação ali. No caso, se a sua cintura for um pouco maior, talvez ela dê pra fora aqui, não tem problema. O que você faz antes? Prolonga essa reta inicial aqui, ó. Um pouco pra fora. E aí, vai com a fita métrica daqui até ela bater ali. Vou mostrar pra vocês pra ficar fácil. Essa reta você prolonga qualquer coisa. E aí, você vem medindo 17,5 até bater nessa reta. Se a tua vir um pouco mais pra fora, não tem problema. Só vem até encostar. Se a sua cintura deu de 21, um quarto, pega o 21 e encosta ali e faz a marcação e traça depois unindo até o quadril, tá? Então, a gente já encontrou linha da cintura, das costas, já fizemos essa parte, tá? Aqui na altura do gancho, você vai, no meu caso, o que eu fiz foi sair 2 centímetros. Pra eu ter esse meu quadril um pouquinho mais solto. Por quê? Se você medir o teu quadril nessa altura aqui, ó. Aqui tá a altura do meu quadril. Eu medi frente duas vezes e mais o tanto que eu aumentei pra fora. Ele cresce um pouco, mas não tem problema. É 2 centímetros, 3 centímetros no máximo. Qualquer coisa, faça o cálculo. Meça aqui, faz vezes 2, depois mede o tanto que você tá aumentando. Porque tem umas metodologias que falam pra gente sair 4 centímetros. Outras já dizem 2. Eu gosto de sair 2, no meu caso, tá? Mas aí, meça e confere com o total da tua circunferência do quadril, tá? Então, você tem que entender o que você tá fazendo. No meu caso, eu saí 2 centímetros, tá? E aí, eu uni da cintura até o quadril. Aqui eu já tinha saído 1 centímetro, como eu falei pra vocês, né? Na parte da altura de joelho e boca da perna. Já retracei reto e aqui já fiz a curvatura lateral. Agora, a gente vai encontrar essa medida que é a do gancho traseiro, tá? Que é o que vai modificar bastante da parte do dianteiro. Bom, então, aqui, ó, é essa partezinha. Vou dar um zoom pra vocês verem melhor. O que eu vou fazer? O cálculo que eu preciso fazer? 1 quarto do meu quadril, dividido por 2, menos 1. 1 quarto do meu quadril dá de 24. Dividido por 2, dá 12. Aí, esse resultado de 12, eu faço menos 1. Então, deu 11 centímetros. 11 centímetros, eu vou vir desse ponto pra fora, tá? Cuida pra você não fazer desse ponto pra fora. Se você fizer desse pra cá, tua calça não vai bater, vai dar defeito no gancho. É desse ponto aqui de dentro, lá da linha que a gente começou a traçar a nossa base. Tá certo? Porque daqui, esse ponto você usou pra encontrar gancho frente. E esse mesmo ponto você vai usar pra encontrar o teu gancho traseiro. Depois que eu encontrei essa medida de gancho traseiro, o que eu tenho que fazer é traçar essa curvatura do gancho, da minha linha do joelho até essa linha aqui de cima, tá? Só que o que acontece? Quando a gente aumentou, talvez não vai bater esse entrepernas dianteiro com o traseiro. Então, a gente precisa baixar um pouco esse gancho. Então, o que vocês precisam fazer aí? Vocês vão vir medindo com a fita métrica em pé, o entrepernas dianteiro. Pode medir de cima o dianteiro, tá? Mede quanto que dá. No meu caso, deu 63.3, uma coisa assim. A mesma medida eu tenho que jogar no entrepernas traseiro. E aí, você vem medindo com a sua fita métrica em pé, desse jeito aqui, ó. Aí, na parte do traseiro, você precisa medir de baixo pra cima, ó. Com a fita métrica em pé. Até dar o mesmo valor que deu o dianteiro. Encontrando o valor, ó, ele vai dar um pouquinho mais baixo já. Tamanhos menores, 36, 38, geralmente dá uma quedinha de um centímetro. Quanto maior a numeração, maior essa queda, tá? Então, não adianta você só descer um centímetro e achar que vai bater. Você precisa conferir entrepernas dianteiro e jogar a mesma medida no entrepernas traseiro. Mesma coisa você vai fazer ao finalizar a tua calça aqui. Meça a tua lateral traseira pra ver se bate com a dianteira. Porque ela tem que bater. Tá na hora de costurar. Então, é isso. Depois que a gente baixou ali, você traça tipo uma retinha, ó. Só puxa teu gancho desse ponto da onde saiu da frente até o das costas. E essa é a nossa calça. Eu espero que vocês tenham anotado todos os passo a passo e a forma que eu expliquei. Depois digam aqui nos comentários se vocês acharam essa forma simples que eu posso trazer as minhas outras bases que eu já tenho, tentando explicar de uma forma diferenciada, pra vocês conseguirem entender melhor. Porque muita gente se confunde com numeração, com aquelas letras, sabe? De passo a passo. Por isso eu resolvi fazer dessa forma. Não sei se vai ser o melhor jeito de vocês compreenderem, mas é uma outra alternativa. E no próximo vídeo a gente vai utilizar essa base pra fazer a nossa próxima peça, que vai ser uma calça. Então, o que você vai precisar fazer é destacar a frente, que a minha parte de frente é toda essa tracejada de vermelho, ó. Tá? E depois separar as costas, que é essa tracejada de azul, que vem por fora. E aí aqui eu tô com o meu papel dobrado, depois eu vou destacar o meu. E você pode ou carretilhar, ou guardar essa modelagem e copiar isso aqui pra um outro papel, pra ter essa base solta e ter essa base com anotações. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!